Em Caxias, uma turminha deixa de lado, uma vez por semana, o videogame, o celular para aprender Karatê. Estimulados pelos pais, no tatame, as crianças aproveitam para descarregar energia e também aprender outros valores de convivência em sociedade. Adivinha por que essa turma de baixinhos Karatecas gosta de ser criança? Diz aí, Luan! Por que a gente pode lutar Karatê e também jogar videogame de Karatê? E aprendem a lição rapidinho. Aqui o quê? Pois é, aqui nessa Academia de Artes Marciais, tem um horário dedicado somente para as crianças. São pequenos, com idades de 4 a 8 anos. O sensei afirma que durante as aulas, se aprende a atacar e a se defender, mas também outros valores para serem aplicados fora do tatame. Eu levo assim, uma coisa para eles do dia a dia, em casa, na escola, para que eles não brigam com os coleguinhas na escola e aprendam também a respeitar os pais, os coleguinhas na escola, os professores também. Ao todo, são 20 crianças inscritas no Karatê. Muitas pedirão aos pais para vir para cá. É o caso do filho do Jeová. Como toda criança, está sempre pulando, fazendo alguma coisa. E para não ficar ansioso, é bom a gente trazer a criança, colocar uma atividade física. E eu escolhi o Karatê por preferência dele mesmo. O tatame é pequeno para o tamanho da vontade e energia dessa turminha de Karatecas. Crianças que trocaram videogame, mesmo que por uma hora de aula aqui no tatame. Crianças que deixaram de lado o aparelho celular para se dedicar a uma atividade esportiva. Crianças, simplesmente crianças. Por que você veio para o Karatê? Para defender mais e... Defender, né? É. Você escolheu o Karatê? Para me defender. É bom praticar Karatê? Sim. A seguir, um paraíso maranhense cercado de verde e lagoas. Adivinho. Adivinho. E aí